David, que tal é que está a ser este teu regresso às competições? Foi uma ausência curta, mas sabe sempre bem voltar às competições e está no sangue a competição. Não tenho tido muito tempo para treinar, mas a vida toma outros caminhos, trabalho, muito trabalho e família. Mas adoro vir competir e é para isso que cá estou, é para dar o meu melhor. Sentes que, apesar desta paragem, o Topo Cano está muito vivo? Sim, fiquei bastante contente. Quando cheguei ao Opinhal, vi uma quantidade enorme de pilotos, tanto nas motas, que já não se via há muito tempo, e nos quadros também. É bom sentir isto e acho que estão a fazer umas boas iniciativas também para os miúdos que têm menos de 21 anos, que não pagam inscrição para chamar o piloto, acho que é excelente. Olha, uma semana depois consegue-se reunir o mesmo número de participantes. É verdade, isto é ótimo. Só demonstra que as pessoas gostam mesmo do todo o terreno e que as pessoas querem vir e quantas mais organizações fizerem, mais pessoas vão ter. Boa sorte. Obrigado.